Sou advogado, trabalho como profissional autônomo, atuo principalmente nas áreas do direito civil, previdenciário, empresarial. Geralmente, os clientes não sabem, eles não têm noção se eles têm o direito ou não de alguma coisa que eles querem pedir. Então, o meu trabalho é esse, é primeiro de tudo orientar, verificar se ele tem o direito e depois propor ação, fazer o que é necessário. Obrigado.